O presidente Michel Temer recebeu líderes da base governista na Câmara dos Deputados durante reunião no Palácio do Planalto. Temer manifestou gratidão aos congressistas e ressaltou que sem o apoio do Congresso Nacional não teria aprovado propostas como a PEC do teto de gastos, as reformas do ensino médio e da legislação trabalhista, além da renegociação da dívida dos municípios. O presidente fez questão de apontar os índices da economia. Disse que o Brasil saiu de uma forte recessão e voltou a crescer. Para os aliados, Temer defendeu uma agenda de reformas vitais para o país, principalmente a Previdência Social. A proposta da Previdência foi enviada ao Congresso no ano passado e já foi aprovada por uma comissão especial. Agora, o governo espera que as mudanças sejam aprovadas ainda neste ano e destaca que ela é fundamental para manter o crescimento e a geração de empregos. Ela é, digamos assim, é continuação importante, fundamental para, digamos, uma espécie de fecho das reformas que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que eu continuarei me empenhando nela. Vou trabalhar muito por ela. Embora, digamos, você não consiga fazer todo o conjunto que a reforma previdenciária propõe, mas quem sabe nós conseguimos dar um avanço. E avançamos até um certo ponto que permita a quem venha depois, mais adiante, que possa fazer mais adiante, quem sabe, uma nova revisão da Previdência Social. Michel Temer também falou da reforma tributária. Ele disse que o governo trabalha na proposta que será enviada ao Legislativo. Eu me atrevo a dizer aos amigos que nós estamos trabalhando muito numa espécie de simplificação tributária, o que pode envolver, inclusive, uma redução do número de tributos, por exemplo. Eu vejo que esta tese pode prosperar. Então, se até o final do ano nós conseguíssemos levar adiante também a simplificação tributária, nós teríamos, na verdade, terminado este ano com dados muito positivos.